Pesados irmãos, a vida é uma mensagem de Deus ao planeta Terra através do ser humano. Nós temos a nossa mensagem para entregar o nosso próximo. Todos nós, isso não é privilégio, cada um que se cuide, cuide da sua educação espiritual, do seu equilíbrio. A doutrina espírita nos oferece todos os recursos espirituais para que tenhamos o equilíbrio necessário, o equilíbrio também ante as dificuldades da vida que existem. Ninguém passa pela Terra sem o equilíbrio. Sem enfrentar dificuldades. Às vezes são maiores do que a própria pessoa. E é preciso então a vigilância que Jesus recomenda. Vigiar e orar. Para que os problemas, as chamadas tentações do mundo, não impeçam o nosso progresso espiritual. Porque nós estamos aqui para fazermos o nosso progresso, a nossa evolução espiritual. E ninguém evolui, ninguém progride sem dificuldade. São as dificuldades responsáveis pela nossa evolução. Então, não é Deus que quer que soframos para fazermos a nossa evolução. Nós é que somos rebeldes. E dentro dos mais belos trabalhos do evangelho, nós encontramos dificuldades provocadas pelos seres humanos. Às vezes são provocações que advêm do próprio beneficiado da doutrina espírita. É incrível, mas é uma verdade. A doutrina espírita nos abraça, nos ilumina, nos protege, pacifica nossa alma. Nos enche de esperança na vitória do bem, que vai acontecer hoje, amanhã ou depois. Ainda que seja na próxima encarnação ou que necessitemos de muitas outras encarnações. Mas o progresso, a evolução, vão dar vitória à criação divina. E as dificuldades, então, são necessárias pelas nossas deficiências. É verdade. Nós, as criaturas, não sabemos agradecer a Deus o que Ele nos dá. E, às vezes, nós jogamos fora os benefícios que nos felicitaram a vida. É uma grande responsabilidade de quem já recebeu os benefícios da doutrina espírita. É não deixar esta fé fenecer na nossa alma. Mas nós temos que trabalhá-la, alimentar a nossa fé, cuidar da nossa fé. Assim como a gente planta uma mudinha de uma flor bem tênue, bem delicada, bem bonita, bem perfumada. E deixar por conta da inclemência do tempo. Um dia é sol demais, outro dia é chuva demais. Nós temos que proteger a plantinha. A mediunidade é isso aí. A vida em si é uma mediunidade. Porque você nunca está sozinho. Você está sempre em contato com o mundo espiritual. Com o mundo dos espíritos. Você pode não tomar conhecimento pela falta de conhecimento. A nossa cultura não cuida do espírito. Cuida só do físico. E isso é um cuidado muito frágil, muito superficial, muito deficiente ante a eternidade da criação de Deus. Então a doutrina espírita cuida da vida verdadeiramente, da vida eterna. E nós precisamos cuidar de tudo, de todos os talentos que Deus nos concedeu. A inteligência, a visão, a palavra, a maneira de convivermos com o nosso próximo, o ir e vir, o que nós falamos, as verdades que nós deixamos de falar, o bem que nós deixamos de fazer. Tudo isso é compromisso do ser humano. É responsabilidade com a vida. O espírito, então, é pedido muito mais. Porque o espírito é fartamente protegido. Ele é fartamente alimentado. Ele é fartamente informado de maneira correta. Dentro dos princípios divinos. Então, cabe ao espírito ser mais correto. Mais digno daquilo que ele recebeu, que deve ser passado para frente, dividido com o seu próximo. E, na realidade, nós, os beneficiados da última hora, não agimos desta forma. A gente se esforça o máximo para fazer o mínimo. O mínimo daquilo que nós recebemos. Então, o povo, o povo não entende nada de Deus. Não entende nada da vida. Não entende nada da mensagem cristã. Não entende nada fora do corpo físico. Isso significa sofrimento. Muita lágrima. Muita dor. Muito desencanto. A ignorância é a doença que assola a humanidade. Todas as maldades que vêm acontecendo na nossa sociedade, advém desta ignorância da razão da vida. Parece até que é uma programação das trevas aplaudida pela humanidade. Faz deixar o homem ignorando os seus princípios divinos. A sua importância dentro do planeta Terra, dentro da evolução, que nós não podemos fugir dela. Só vamos sofrer mais. Temos que fazer o nosso progresso espiritual. Enquanto nós não cuidarmos disto, a dor vai se multiplicar. O sofrimento sem explicação. As famílias desajustadas. Doenças com tantos diagnósticos que nem a medicina entende. Nem ela sabe. Então nós temos que cuidar da nossa alma. Cuidar do nosso espírito. Progredir, entender, ajudar, trabalhar. Não tem nada melhor do que seja o trabalho fraterno. O trabalho em favor dos que sofrem. O trabalho em favor do ser humano. Em favor do nosso próximo. Ainda que ele não esteja sofrendo desta maneira que nós entendemos. Falta de alimento, falta de dinheiro, falta de saúde, falta de educação. Tem muitas outras necessidades escondidinhas nas almas. Escondidinhas nos recantos do mundo interior. Da criatura rica, da criatura bonita, da criatura culta, da criatura poderosa politicamente falando. O roedor está lá dentro. O germe da dor e das lágrimas estão escondidinhas no fundinho do coração. Só ele, Deus, sabe. Mas ele não sabe falar com Deus. Porque os poderes da terra não lhe dão condições de conversar com Deus. Só a educação espiritual. Só o equilíbrio espiritual. Só o amor que Jesus ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Meu Deus, como estamos distantes disto. Fazei aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. O que é que nós estamos fazendo com estas informações? Nós estamos vivendo egoisticamente. E nós falamos isto por experiência. Por viver dentro do campo humano. Convivendo com a humanidade. Convivendo com os espíritos. Que se queixam dos encarnados. Os espíritos desencarnados. Que compreendem essa mensagem de amor. Se queixam da falta de acesso aos corações dos homens espíritas. Das criaturas bem informadas. Imaginemos aquelas desinformadas. Então, é importante que atentemos um pouco mais para este lado. E compreendamos os nossos deveres com Deus. Que seria em nosso favor. E em favor do nosso próximo. Do nosso semelhante. Nós vamos entender que somos endividados com o progresso. Nós temos obrigação de fazermos a nossa evolução. Porque o bem está sem instrumento na terra. E nós recebemos por demais este bem. E ele não pode ser enferrujado. Ele não pode ficar envolvido pela teia de aranha. Pela nossa inércia. Pela nossa vaidade. Pelo nosso comodismo. Pelos excessos do mundo. Que nos absorve, nos distrai. E o trabalho em favor do progresso do ser humano. Vai ficando abandonado. Esquecido. Procuremos, então, sermos mais úteis ao nosso próximo. E sermos felizes conosco mesmo. Que Jesus nos abençoe, nos proteja. Nos ampare neste mês. Que é o mês da solidariedade. É o mês da vida. É o mês da mulher. A dona da vida. É o mês da mãe santíssima. É o mês da sensibilidade. É o mês da casa do caminho. É o mês da稍 bilhão. É o mês da summertime. O mês da vida. É o mês da música. É o mês da vontade. É o mês da vida. É o mês da vida. O mês da mãe. É o mês da mãe infantilha. É o mês da ooh. É o mês da vida.